Olá, o vídeo de hoje é uma caixa de MDF em que eu utilizei papel de scrap, mas também textura para simular areia. É uma peça bem simples de fazer, bem gostosa e fica bem bonita. Então, vamos usar a obra. A primeira coisa que eu fiz foi dar duas demãos de tinta PVA na cor branca, dei uma demão, lixei e dei a segunda demão. Aí aqui eu já coloquei um lacinho de fita de cetim e aqui no meio eu coloquei uma estrelinha, como se fosse estrela do mar. Aqui em cima eu coloquei um pedaço de papel de scrap, eu já colei com cola branca, cola branca comum, menos a escolar. E aqui nas laterais eu protegi com fita crepe, porque aqui em cima é que eu vou fazer a mistura de textura com tinta para aparecer areia, areia da praia. Então, eu estou usando textura artística, pode ser de qualquer marca. E aí eu vou misturar um pouco de tinta PVA na cor areia. E aí, mas pouquinha, não muita. Só um pouquinho. E aí você vê o tom que você quer. Aí é só misturar. Para se aproximar a cor da areia das nossas praias. Vou pegar mais um pouquinho, que eu acho que está pouca. Aí é só misturar mais um pouco. É ideal que você faça já na quantidade próxima ao que você vai usar. Porque repetir o tom depois é difícil. Pronto, acho que assim já vai dar. Vou misturar de novo. Deixar bem homogêneo. Pega os cantinhos, aproveita tudo. E aí eu vou passar na caixa pegando um pouquinho do papel, para não ficar uma sensação de corte, e sim de continuidade. Vou virar a caixa um pouco aqui. Vou passar nessa parte branca, pegando só um pouquinho aqui do azul. Então é bem simples, é só espalhar com a espátula. Não precisa ser uma camada grossa, não. E também não tem que ser regular. Então se você pegou uma parte aqui em cima do papel azul, não precisa ser retinha. Ela tem que ter uma irregularidade, que é isso que vai dar a beleza da peça mesmo. Deixar irregular. Por isso que é bom colocar a fita crepe aqui na lateral, para proteger e não sujar a caixa, a parte branca. Só ajeitar. A hora que secar, vai ficar parecendo areia mesmo. Dá uma alisadinha. Pronto. Aí a gente vai partir para a parte mais gostosa, que é a parte de enfeitar, né? Aqui ficou um pouquinho mais alto. Vou abaixar. Aí o que eu vou fazer? Enquanto tá úmida ainda, que a textura não secou, é que eu vou enfeitar. Então eu vou colocar aqui umas conchinhas, que são na verdade contas de bijuteria. São bem pequenininhas, são bem bonitinhas. E aí é aleatório, onde você achar que fica mais bonito. E tem que já colocar, enquanto a textura tá molhada, úmida, pra que já seque e já fique presa, né? Vou colocar aqui uma âncora. Vou colocar uma conchinha de chipboard. Uma estrelinha do mar também, de chipboard. Vou colocar uma outra conchinha, que também é uma continha de bijuteria. Mais uma aqui. Pronto. Eu acho que assim tá bom. Aí o que eu vou fazer? Eu fiz umas nuvenzinhas. É o avesso desse papel azul. Eu só cortei de forma irregular, mais ou menos seis centímetros por quatro. Coloquei fita dupla face atrás. Vou retirar a película e colar aqui em cima. Eu vou pôr uma aqui. E a outra mais ou menos aqui. Pronto. Aí, eu vou colar também um sol aqui. Mas eu não quis pintá-lo de amarelo, não. O legal de você fazer artesanato é sair um pouco do óbvio. Então, aqui eu só vou colar com cola branca comum. Não pode ser a escolar. Só no centro. É uma peça de chipboard também. E vou colá-lo aqui. Pronto. Aí, pra terminar de enfeitar, aqui nas nuvenzinhas, eu vou colocar adesivos com as iniciais do ateliê. Aí, você pode colocar as iniciais, o nome mesmo completo, uma foto. Então, eu vou colocar aqui a S. Pronto. É uma caixa bem simples, muito diferente, bem bonita e fácil de fazer. Depois que secar bem seco, aí você retira a fita crepe da lateral. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus